As mil famílias que foram contempladas com as casas do Cidade Jardim 2 agora só tem uma preocupação. Eles têm que comparecer ao VaptVupt para solicitar o ligamento de água nas residências. O cliente tem que vir até o escritório, até o atendimento da Saniago, lá no VaptVupt, o shopping já está aí, e solicitar. O dia de ontem teve algum transtorno, as filas ficaram muito grandes, mas esse problema já foi resolvido. Hoje, nesse exato momento, não tem ninguém mais na fila. Praticamente todo mundo sentado nas cadeiras, esperando o seu atendimento normal, como um cliente normal do VaptVupt. O atendimento foi agilizado, nós dobramos o efetivo lá no VaptVupt. Então esse problema das filas lá no VaptVupt foi resolvido. Então o cliente vai lá com o seu documento de propriedade, com os seus documentos pessoais, e assina lá o contrato. Está acontecendo rapidinho agora nesse momento. Até o momento, cerca de metade das famílias já foram solicitar o ligamento da água nas residências. Agora, já no começo da tarde de hoje, terça-feira, nós já temos cerca de 250 unidades ligadas, 250 casas ligadas. Então a gente espera que já hoje ultrapasse o número de 300 casas ligadas, e a gente espera que a gente termine o prazo bem antes do que a gente planejou. Para agilizar o ligamento nas mil casas, equipes de outras cidades estão vindo para Jatay. Exatamente. A gente está trazendo gente de Serranópolis, de Perolândia, para poder estar junto com a nossa equipe aqui, para poder estar complementando esse serviço, para agilizar o serviço de ligações na cidade de Jardim 2. Mas já tem um pessoal daqui de Jatay fazendo esse serviço? Já sim, já temos algumas equipes aqui, muito pessoal lá já fazendo, já colocando, fazendo as ligações, né, e cadastrando. E isso aí agilizou bastante, está bem rápido o serviço, então o pessoal pode ficar tranquilo que no mais tardar, aí no final da semana, está todo mundo ligado, todo mundo que solicitou a ligação. Fabiano, e após o pessoal vá até lá no VAPT-VUPT, qual que é o prazo para estar ligando lá essa água? A Saniaga tem um prazo de seis dias para ligar a água, só que essa ligação está sendo feita praticamente em um período aí de no máximo dois dias, no máximo dois dias. A gente quer que tudo, se tudo der certo, é que se todas as ligações forem feitas até amanhã ou depois, solicitações de ligações até amanhã ou depois, até no máximo sexta-feira a gente tenha tudo ligado. Todas as mil casos? Todas as mil casos, desde que os clientes peçam até depois da manhã, tudo, acredito que dá para te ligar até sexta-feira.